O oso ele nunca vai subir, mano O oso nunca vai subir, cara O oso vai ficar lá embaixo pra sempre, mano Ó lá, ó lá, ele não vai matar, mano Ele não consegue matar, cara É o mesmo problema que eu tive No outro jogo lá com ele, mano De novo, é o mesmo cara Ó lá, morreu, mano Não pode, não, cara, para de dar paulada Na moral, sem maldade, mano O cara ficar dando paulada, ele me atrapalha no farm, velho Ó lá, ele pisou, matou o Minion Legal, velho Esse pisão agora, se vier alguém do meu lado aqui É... Eu tô morto, velho Levou base, aí o oso sobe, agora Demorou, mano, vai morrer O que vai acontecer lá? Vai morrer, obviamente Vai morrer os dois Ó lá, fica vendo, aliado morto, aliado morto Aliado morto, aliado morto, aliado morto Aliado morto, aliado morto, ó lá, falei Dois Tá certo, cara Se vocês não gankam Vocês não gankam quando o lane tá aqui Vocês vão gankar quando? Quando o lane não tá Ó, o cara vai o time-in Aí tem o outro Os caras tem double stun ali e tal Ó, se eu for ali pra frente eu morro Ó, o brother tá lá embaixo, tá passeando Vai lá, ei Você quer uma rodinha aí, mano? Ah, vai ficar rindo, né? Se é ruim Legal, mano Legal, legal, legal Legal, 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 legal Legal, legal, legal Cara, não tem como você Tipo, ninguém Ó lá, o cara vai morrer e vai me matar Boa Legal Tipo, mano Se eu aparecer ali perto Eu morro Por quê? Porque o cara deu 39 stacks pro Maguen, mano Vai adiantar muita coisa Tipo, eu vou ali do lado O que que eu posso fazer Além de morrer? A Gwyn já deve tá com Ó, dois itens fechados, mano Tá com Nossa, belo crossbow, velho Ajudou bastante agora Agora a gente já tem que ficar nesse joguinho aqui De empurro Vamos perder o meio Porque não tem ward O fim não avança E aí, velho Você tá fazendo o que aí, brother? Tem ward aqui Tem ward aqui Tô falando Viu? Boa Puxou o cara certo Puxou o suporte Nossa O oso levou um stand na fuça Foi lá no meio de todo mundo Tá, agora eu tô morto aqui Jogo muito Ó, ó Deu um fim ali no meio, velho Qual que é a chance? Mano, vai sair vivo dali? Tipo, mano O que que eu faço, tá ligado? Tipo, o que que eu faço? Qual que é o... Como que vocês aí, pro players Carregariam esse game, mano? Ó, fudeu Ó, ó, ó Você não tá Sabia Ah, mano Não tem ward, velho Não tem visão Não tem porra nenhuma Ó lá Ó o meu fim onde tá Meu fim tá farmando, velho Meu fim tá farmando, velho Ele vai dar recall Ah, jogou muito Ah, mano Eu tô comando o cu, cara Eu tenho que aprender A fazer as coisas Lembrando que eu tô jogando com os batata Porque eu fui ali igual um outro batata Aí quando eu tô jogando com batata Eu jogo que nem batata, mano A coxca tá duas pauladas, ela morre Deixa eu ver Aguinho Aguinho também Mano, dois hits meu em qualquer um morre É só o cara puxar o cara certo na hora certa Que todo mundo morre, mano Quinze minutos de jogo Meu farmando Ó lá Ó, ó Não avança, velho Não avança Você tá vendo a porra do oso Aqui embaixo, cara Ah, feio, velho Ah, parou pra dar stun, mano Vai morrer, cara Ele deu stack pra todo mundo ali, cara Pelo amor de... Não faz... Mano Como? Como que o maluco faz um bagulho desse? Ah, ele fica mandando carinha ainda, velho Não, isso é tipo, mano Agora, obviamente, os caras vão fazer o cracking A gente não tem como contestar o cracking Sem morrer, tá ligado Eu não consigo jogar, mano Eu fico nervoso E aí eu... Eu... Eu acabo... Fazendo as piores coisas do mundo, mano Eu faço batataça Eu faço batatice Ó lá, mano O maluco tá dando free stack ali, velho Belo hook, hein, mano Que merda, cara Que jogo de bosta, velho O fim tem que tomar cuidado, velho Tem que se posicionar melhor O osso tava lá na puta que pariu O cara tava avançando Qual que é a chance de isso dar certo? De zero a nenhuma, né, mano Para de me pingar, velho Cês tão ganhando jogo, por acaso? Ó, legal Ó, eu vou levar uma ult aqui Boa Belo stun, mano Nunca duvidei de você, cara Nossa Apesar que eu ia... Nossa, quem pegou aqui foi ele Ah, eu vou morrer Eu ainda vou matar esse bicho aqui, velho O cara tá preso ali, velho Nossa, podia ter uma ult, né, mano Ah, velho Eu não vi que o ult tava morto Parei pra ultar Mas eu lutei no suporte, eu acho Eu vou base Bom, pelo menos eu não vou fazer nada Deu uma alagada aqui nesse momento Mas beleza O cara tá... Nossa, os caras estão puxando crack? Não, né Ele tá indo dar face check Não adianta eu bater no suporte Porque eu tô sem... Tô sem... Olha esse lag, velho Cês viram isso? Morri Matei, velho Jogo muito Huka alguém aí, mano Um belo hook Foi bom Foi um triple hook aí Finalmente uma boa jogada, cara Eu consegui pegar quase todo mundo no... Olha, eu foco no suporte Porque eu sou babaca Tô batendo parado mesmo Porque eu não vou conseguir cair Tá aqui com essa... Ele vai dar um empenho Caralho, mano Tá me lagando demais, cara Belo hook Belo hook Boa Boa Nunca duvidei de você Nunca duvidei de você, mano Nunca duvidei de você, velho Nunca duvidei de você, cara Nunca duvidei de você Olha lá Um belo... Agora já era Ganhamos o jogo Não tem mais como perder, não Beleza, mano Eita porra Caralho, moleque Meu Deus Que nervoso, velho O cara acertou Só no final do jogo aí, velho A gente acabou ganhando o jogo Mas foi no sufoco Então eu espero que vocês tenham gostado Desse sufoco news aqui E é isso aí Curte, compartilhe e se inscreve no canal Mostra pra todo mundo E é muito nóis, galera Valeu, tchau, tchau Fui